KAKAROTO Kakaroto, me diga o que houve com o tal instinto superior? É que eu não consigo mais usar O quê? Eu acho que eu só consegui usar por acaso quando estava encurralado lá no torneio Nesse caso eu conseguirei um poder que ultrapasse ainda mais o seu Eu não vou deixar, Vendita! Você fique quieto, não permitirei que você me ultrapasse mais Aí Vendita, eu acho que nós podemos conseguir ficar ainda mais fortes Mas é claro que conseguimos, somos guerreiros Saiyajins e não existe limite pra nós O desafio sem fim da superação dos limites continua Quando surgirem inimigos ainda desconhecidos, continuarão as aventuras de Goku e seus amigos Até lá, nós nos despedimos Espero que a gente se veja logo Tchau, 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 tchau!